O Jornal da Alterosa abre espaço de novo para o telespectador. Acompanhe o vídeo enviado pelo Luciano Antônio, que reclama de um buraco na rua Santa Catarina, no bairro de Lourdes, na capital. Olha aí, pra você ver, ó. O pessoal passa com o carro aqui, rebenta o amortecedor, rebenta o carro aí. O pessoal faz os buracos aqui e não tampa, não. Isso é um absurdo. Isso aqui é na rua Santa Catarina. Vai que alguém aqui da Sudecap, ou quem sei, vem cá e resolve isso aqui. A Regional Centro-Sul informou que fez vistoria no local e constatou que foi executado um serviço da Copasa. Disse ainda que o problema dos buracos já foi resolvido. E lembrou que depois de fazer as intervenções, as empresas devem providenciar o reparo. Caso contrário, estarão sujeitas à notificação e multa.